Morreu nesta sexta-feira, 15 de abril, o general Newton Cruz, aos 97 anos de idade. Ele foi chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações durante o regime militar, de 1964 a 1985. Newton Cruz morreu de causas naturais. Ele estava internado no Hospital Central do Exército, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro reclamou nesta sexta-feira da decisão do WhatsApp de implementar novos recursos no Brasil somente após as eleições de outubro. O adiamento da atualização é fruto de um compromisso da empresa com o Tribunal Superior Eleitoral. A atualização permite ampliar o alcance de mensagens, mas a medida será implementada somente no ano que vem. Bolsonaro disse neste sábado que vai conversar com os coordenadores do WhatsApp no Brasil. Se eles podem fazer acordo com o TSE, podem fazer comigo também, disse o presidente. O Spotify alegou ter condições e ferramentas que podem revelar se houve robotização ou fraude por parte de fãs da cantora Anitta, no recorde mundial que ela bateu no mês passado. A informação é do colunista Ricardo Feltrin, do portal UOL. Na semana passada, o site Olhar Digital denunciou que há indícios de que fãs da cantora tenham utilizado métodos suspeitos para impulsionar o lançamento de Envolver, o novo hit da cantora. E aí A mail da área A beam ações